Argentino assassinado no Guarujá entrou no país com o pastaporte de falso. Novos depoimentos na comissão da Câmara de Santos. Funcionários da CT falam sobre supostos de irregularidades. O contrato com a empresa contratada para administrar os pactos da companhia. Justiça condena Neymar a pagar indenização a árbitro por ofensas publicadas em rede social na internet. Prefeito de Ubatuba, no litoral norte, afastado pela justiça por improbidade administrativa, continua no cargo. Essas deutas notícias que você confere agora aqui no SP Record, que começa com a divulgação do retrato falado de homens suspeitos de abusar sexualmente de mãe e filha de 6 anos insuficientes. O relato é de uma mãe que hoje sente culpa, apesar de não ter tido outra escolha. A vítima foi obrigada a pedir que a filha de apenas 6 anos obedecesse um criminoso que agora pode ser reconhecido. A esperança está nesse retrato falado. Um homem aparentando um tempo de 44 anos, obeso, moreno, de cabelo curto e ondulado e olhos puxados. Está bem parecido, mas ele está... tem a bruxa, está mais redonda, né? A ordem da minha filha falou que é mais redondona e o olho está um pouquinho mais esticado. O bebê da bruxa, então fica assim, né? A gente espera que alguém denuncie, pode fazer denúncia anônima, ligar para o 181 ou aqui mesmo para a delegacia para a gente conseguir identificar esse estuprão. Mãe e filha voltavam de um aniversário por volta das 10 horas da noite, quando foram abordadas pelo homem, nesse ponto, as margens da rodovia dos imigrantes. Armado, ele obrigou que elas entrassem no carro. Foi aí que começou um pesadelo. A mulher conta que o criminoso tinha atitudes estranhas e ficou, por algumas vezes, sozinho com a criança. E ele não esquece de ficar. Pois, se eu não fizer isso, eu tinha que fazer o que estava no carro com ele, né? Eu tenho um atalho. Ele me parece uma pessoa um pouco perturbada até, porque ele faz como se fosse um ritual. Ele, por algumas vezes, mandou a adulta sair do veículo, enquanto ele ficava sozinho com a criança. Ele queria que a adulta ficasse rezando. Ele fazia sinal da cruz. Ele falava umas coisas que talvez levem até a pensar em uma suposta magia negra ou alguma seita um pouco diferente do normal. Depois de uma hora e meia, as vítimas foram liberadas pelo homem, que pode responder por estupro. Quem souber de alguma coisa, tem que encontrar um atalho para ajudar a colocar essas caras na cadeia, porque ele não precisa, porque ele não pode ficar em casa, porque o adulto já é uma menina com criança. É demais tempo, mas a minha filha pode ser com qualquer uma. É demais tempo, mas a minha filha pode ser com qualquer uma.